Começando aqui com uma frase maravilhosa do Nisang Anais, justamente porque é muito nisso que eu acredito. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Uma das coisas que é importante para quem está chegando aqui, Leandro, eu não conheço ainda o BPO financeiro. O que é esse BPO financeiro? Business Proxes Outsource. É a terceirização dos processos de um negócio. É a oportunidade que você tem de você realmente poder fazer o financeiro remotamente do seu cliente. Você tendo liberdade geográfica de poder fazer isso de qualquer lugar. Você não ter a necessidade de você estar fisicamente. A gente atende clientes do Brasil inteiro desenvolvendo esse trabalho aqui hoje. Você consegue realmente hoje atender um número X de empresas. A gente vai falar mais sobre esses detalhes. Em média, 12 empresas. Dependendo do perfil, até mais. 15 empresas. Empresas pequenas. E conseguem ter uma receita muito promissora fazendo esse trabalho. O BPO financeiro tem se destacado nos últimos tempos como um serviço que vem realmente revolucionando e ajudando profissionais. Sejam profissionais da área contábil, sejam profissionais que são consultores financeiros e querem ter uma receita recorrente em seus negócios. É só a gente olhar a quantidade de empresas fintechs que temos no Brasil sendo desenvolvidas. São empresas startups da área financeira crescendo cada vez mais no Brasil. Meios de pagamento surgindo. Várias oportunidades que a gente tem. E o BPO financeiro está muito conectado com essa transformação. É muito importante você dominar realmente as habilidades para fazer isso de uma forma muito promissora. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito aí na sua carreira. Quais são os pontos importantes, Eleandro? Para eu entender como funciona um trabalho de BPO financeiro. Eu listei aqui na tela cinco passos para que você entenda como funciona um trabalho de BPO financeiro. Primeiro ponto, o seu cliente envia o documento para você. Ele vai compartilhar contigo esses documentos, seja através de um drive. Eu vou te mostrar como que é feito, eu vou te mostrar, vou te explicar em detalhes, mas ele vai compartilhar. E hoje, esse compartilhamento de documentos pode ser feito de uma maneira muito simples, muito mais fácil. Porque a gente tem hoje várias ferramentas disponíveis para isso. E mais, hoje você tem API, você tem integração. No nosso quinto dia, eu vou falar muito dessas tecnologias envolvidas para você conseguir receber esses documentos e conseguir desenvolver esse trabalho de uma forma muito mais fácil. Agora a gente tem a figura do Open Bank. Open Bank, Open Bank, agora gerando a oportunidade de você conectar as informações bancárias dentro da plataforma do seu cliente. Vai ter um calendário do Banco Central sendo estabelecido para que os bancos principais, os bancões, sigam o que os bancos digitais também estão seguindo. Então, uma ótima oportunidade de a gente ter uma conexão muito mais fácil. É aquela história, o cliente vê a facilidade, ele vê a simplicidade, ele também quer encontrar profissionais que estejam aptos e prontos a trabalhar dessa forma. Depois, o que nós fazemos? Nós fazemos o processamento e a conciliação dessas informações. E também, hoje temos várias tecnologias disponíveis no mercado, seja para conciliar cartões, sejam sistemas de gestão financeira, sejam sistemas que atuam de forma integrada para que a gente consiga fazer esse processamento de uma forma muito mais veloz e eficiente para os nossos clientes. O BPO financeiro paga conta, Leandro? Não paga conta. O BPO financeiro agenda no banco. Nós temos o que nós chamamos de nível de acordo de serviço. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre esses processos, mas nós fazemos o agendamento na conta corrente do cliente. Lembrando que hoje também, nós temos o DDA, nós temos débito automático, nós temos hoje uma facilidade imensa para que isso seja feito de uma forma muito mais simples e fácil. Depois, nós podemos fazer o faturamento, emissão de notas, e hoje também tem várias tecnologias que fazem isso com uma capacidade de processamento muito rápida, onde você consegue hoje gerar um número muito alto de notas fiscais, de uma forma muito mais eficiente para conseguir atender um número maior de empresas. E isso faz muita diferença, obviamente, para você que quer atender mais e mais empresas e quer ganhar escala. E, além disso, os relatórios financeiros. É aquilo que nós entregamos, a clareza que o nosso cliente busca, as informações da sua empresa, quais são os cenários, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer a partir daqui. Então, esses relatórios financeiros são extremamente importantes. Que relatórios são esses? Como que eu vou conseguir entregar isso e por aí vai? Mas veja que são cinco passos importantes. Primeiro, você recebe a documentação, depois você processa as informações, você pode agendar o contas a pagar do seu cliente, você pode automatizar ou fazer manualmente o faturamento para o seu cliente no contas a receber, a gestão de contas a pagar e receber, e enviar os relatórios. Trabalhar com inteligência financeira para o seu cliente. Leandro, mas me conta uma coisa. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Parece simples, mas será que isso é possível realmente fazer? E aí eu quero compartilhar com você o depoimento aqui, né? Do Matheus. Matheus que veio falar um pouquinho, até ele participou com a gente numa live. Matheus, fala aqui pra gente um pouquinho o que você acha a respeito disso. Matheus Vieira aqui e estou passando só para lembrar algumas coisas que a gente falou na live de terça-feira, eu e o Eliandro Prado, sobre o BPO financeiro. BPO financeiro não é um bicho de sete cabeças. E aí eu quero falar sobre três coisas aqui. Primeira coisa, não é só para contadores. Eu sou administrador, eu sou produtor musical e eu faço BPO financeiro com muita alegria e muita dedicação. Dois, você vai precisar aprender muita coisa. Você não precisa de uma faculdade específica, mas você vai precisar aprender sobre os processos do BPO e o melhor lugar para aprender isso é no curso de formação financeira do Eliandro, que eu fiz e foi sensacional, muito bom. Eu precisei disso para conseguir seguir em frente. Terceiro, você precisa do apoio da sua família. Quem anda com você precisa te apoiar, porque vai ser difícil, vai ser duro, vai ser uma luta, mas não é impossível. É uma luta que vale a pena. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, abraço, boa semana para vocês. Valeu, valeu, Matheus. Maravilha, maravilha. Então, para você ver, entendendo realmente o passo a passo, entendendo o caminho, consegue definitivamente aprender a desenvolver esse trabalho, como interpretar esses relatórios, como desenvolver esse processo e ajudar o seu cliente lá a ter mais clareza das suas informações, a estruturar um fluxo de caixa. Quantas empresas hoje não conseguem estruturar um simples fluxo de caixa? Você que está aqui, eu tenho certeza que você ou sabe ou vai ter a oportunidade de aprender isso.